Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui a gente vai assistir uma speedrun de Elden Ring que tá nos 37 minutos. Isso me assustou, porque eu tinha visto que as speedruns inicial eram feitas em quase 2 horas e tal. 37 minutos eu achei um número muito absurdo. Eu quero ver o que esses caras aprontou. Eu não assisti ainda speedrun, então a gente vai assistir junto. Tá? Quero mandar um abraço pro amigo Luan aí, que pede as nossas speedruns aí pra voltar. Então vamos voltar com uma speedrunzinha hoje aqui. E lembrando que se tiver muitos trechos, como o Elden Ring tem um mapa muito grande, deve ter trecho dele andando, fazendo longas caminhadas. A gente dá uns cortezinhos, a gente vai ver mais os pontos chaves da speedrun pra ver o que fez ele ganhar esse tempo todo. É basicamente isso. Então tem mais delongas desse seu like, se inscreve no canal e vamos assistir essa belezura. Lembrando que quem tá fazendo essa speedrun aqui é o Distortion 2, tá? Quem quiser se inscrever no canal dele. O Orson ainda está tentando aprender a run. É um cara que... Já fez muita speedrun, principalmente em lançamento de jogos da From Software. Ele sempre chega lá e quebra muito o jogo. Ele foi um speedrunner que ficou... Eu acho que ele ainda tá. Eu não sei se ele tava. Desfi, ele ficou muito tempo em primeiro lugar nas speedruns de Sekiro, por exemplo. Então é um speedrunner bem famoso de jogos da From Software. Isso é bem da hora, né? Aqui começa o tutorialzinho, né? Clássica coisa da From Software, de você... Fechar o jogo ao abrir a porta pra você ganhar tempo. Porque quando você tá fora do jogo, o timer ele não conta. E aí você não tem que perder tempo naquela animação de abrir porta. Isso te dá vários segundos, né? No fim, isso aí acaba somando em minutos. Ajudando aí na speedrun. Ele está, na verdade. Eu vou baixar aqui o volume porque ele não tá com muito som do jogo, não. Tá mais com o som da voz dele. Qualquer coisa, a gente coloca uma musiquinha de fundo aí. Eu imaginei que ele faria isso, né? Porque aqui tem um boys, você não precisa ficar esperando o boys aparecer e ele te matar. Só você se matar logo. É mais fácil. Aí o jogo detecta que você se matou. Eu acho que ele te joga lá pro início normalmente, né? Exatamente isso aí. Mais um crit... Crit pra poder ganhar time. Joganinha marota. Beleza, chegou em engrave. É, eu acredito que essa parte ele tem que só correr até o cavalo pra ele pegar o cavalo. Obviamente o cavalo faz ele ganhar tempo, né? Bravo, agora ele tá conversando aí com a Melina, né? Vai pegar o cavalinho. Avisa ela. Melina, estou com pressa, minha querida. Estou com pressa? Eu tenho que virar o Elden Lord em 40 minutos. Por quê? Porque eu quero, tá ligado? É, você pode romper a AI do Elden Beasts por summoning. Olha, essa partezinha no PC dá muito lagzinho, cara. Olha que fluidinho. Eu não entendo por que eu não sei. Talvez ele tá jogando em console, né? Eu consigo identificar quem tá jogando em console só por alguns trechos do jogo. É bizarro isso. Vai ligar o Golden Seed. Vai pro castelo. Eu acredito que provavelmente ele vai pular os chefes. Mas eu não sei o que ele vai fazer lá na frente, porque quando tu chega na cidade, por exemplo, se você pular o primeiro e o segundo chefe, lá na cidade tem uma barreira que fala que você não pegou runas e os grandes runas o suficiente. Você não consegue. Eu não sei o que ele vai fazer pra quebrar ali a cidade. Olha lá. Ele vai pro lado que você pode pular o castelo e pro segundo mapa, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas dá pra você pular. Dá pra você pular o primeiro e o segundo mapa tranquilo, sem enfrentar o boss da área principal. Depois do chefes você precisa ir pras outras áreas, né? Que atalhozinha aí eu não conhecia não, tá bom? Isso aí eu não sabia não. É o mesmo caminho, né? Só que ao invés dele ir pela ponte, ele deu um pulão com o cavalo ali que tinha um atalhozinho ali que eu não sabia. Tem uns caras falando que esse skip ali, ó, no chat, que esse pulo que ele fez é um pouco difícil. Já tentei? Cara, depende de como foi a espetiva do jogo, se não for um negócio muito difícil, vamos ver, né? Se ele vai conseguir pular muito o boss e tal. Dependendo, é massa. O problema é que, eventualmente, ele vai ter que enfrentar, acho que, os bosses grandes, né, do jogo, pelo menos. Então, não sei se é uma espetiva muito simples. Aí, chegou em Liurnia. Grabo. Já que ele vai pular pra cidade, o que ele vai fazer pra pular pra cidade? Porque pra você pular pro terceiro mapa, você tem que pegar os fragmentos de mapa, um monte de coisinha. Matou esse bicho, talvez ele precise dessas runas. Bem, eu acho que ele tá fazendo isso pra pegar as runas pra depois upar, talvez. Eu já estive contado que é rápido. Uma regra é, um speedrunner nunca faz nada à toa. Ele não vai pegar um item que ele não vai usar perdendo tempo, né? Se ele vai usar essas runas pra alguma coisa que ele precisa comprar, ou upar. Talvez upar as armas, né, pode ser também. Acho que é mais upar arma do que level. Eu acho que ele não deve upar level, não. Tá muito tempo de upar level. As ruínas. O portal leva pra onde? Acho que eu não lembro dessas ruínas. Mano, é incrível. Eu tô com quase 300 horas de Eldering. Eu ainda descubro coisa desse jogo, velho. Oh! Oh, esse portalzinho leva pra entrada do... 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 De Rayalucária? Ah não, eu acho que eu já cessei. Eu acho que na pena da gameplay eu cessei esse portalzinho em si. Eu acho que foi assim que eu cheguei em Rayalucária. Pulo impreciso, né? Eu acho que eu já usei aquele portalzinho. Eu esqueci. Mas não adianta nada. Você não pode entrar em Rayalucária. Será que ele vai entrar em Rayalucária? Porque você pode pular Rayalucária, né? Sempre pegando as runinhas. Esses teleguiados, né, cara? Entrou, pegou esse machado. Ice Ring de Hatchet. Tem esse machado? Nunca usei, não. Ele pegou porque deve usar em algum momento do jogo. Mano, eu tô percebendo uma coisa que eu só tô vendo agora. É que ele pra correr com o cavalo, ele fica trocando as armas ali, ó. É mais rápido? Ele tá trocando as armas. Agora ele parou, eu não tô entendendo. Ele vai pegar o negócio pra acessar ali o castelo. Olha lá, ele fica trocando a arma e dando um desco com o cavalo. Eu não sei o porquê disso. Se dá mais tempo ou não. Eu sei que você ficar apertando bola com o cavalo pra correr é um pouco mais rápido. O que ele faz? Eu apertar e ficar... É, não é? Clicar no botão de correr e deixar pra sempre. Você ficar dando esse desco. Combate, isso daí estraga, mas... Ah, ele não foi gerado pra academia. Ele deve tá pegando algum item. É estranho, porque na The Ring eu meio que às vezes me perco. Porque ele não tá abrindo o mapa. Eu não sei direito onde que ele tá. Ah, opa, opa. Eu acho que eu lembro desse lugar aqui. Esse lugar aqui... Pô, eu lembro desses negócios, mas não lembro qual que é o objetivo desse lugar. Eu passei por aí já. Antes aí, aquelas águas vivas. Ah, tá, 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 tá. Tá aí? É aquele onde você usa o portal pra você voltar pro início do jogo, né? Tem outros portais ali, eu não sei o que que eles fazem ainda. Eu não cheguei a testar aqueles portais. Entendi por que ele foi ali ainda. Deve ter algum atalho ali, né? Pra Rayalucaria. Precisa passar por Rayalucaria? Por que o Serba deve ser pra pular o mapa, né? Ou será que tem algum atalho ali? Eu acho que eu já sei. Tem um atalho em Rayalucaria, assim. Vocês vão ver, vocês vão ver. Se for isso que ele for usar, tem. É outra forma de você pular pro terceiro mapa que eu só descobri muito depois. Muito depois. Tipo, 500 horas de jogo depois eu descobri isso. É lá, eu acho que é isso mesmo, ó. Ele tá indo nesse caminho. Tá roda gigante, véi. Ah, lá. Vamos ver o que vai acontecer. Pra quem não sabe desse pulo aí, o que dá pra fazer. Se você se matar dessa forma, você é transportado pra uma outra área do mapa. Não pode se morrer apanhando, tem que morrer assim, agarrado. Se é isso... Eu vou colocar meu webcam aqui pra vocês verem o tempo que eu acho que tava cortando. Se você fizer isso, ó. Você vai pra mansão vulcânica, cara. Lá no terceiro mapa. Simplesmente assim, cara. Legal, né? Cara aí, que eu nem imaginaria que dava pra você pular se morrer. O dano de lava no Nether Ring é bem baixo, né? Quando eu acessei essa área, eu achava que eu precisaria de um anel, como o Dark Souls. Aí quando eu pisei, eu falei... Opa, tô quase não tão mudando. Essa lava tá meio gelada, velho. Tá, deixa eu ver o que ele vai aprontar nessa área aí, que vai ajudar ele. Eu não faço a mínima ideia. Até tem bosses nessa área. Tem dois bosses grandes, mas são opcionais, né? Mas ele não está aqui, obviamente, que é à toa, né? Eu acho que é isso que essas máquinas são para abducar virgens. Pedra. Fazer o trade. E vai trocar essa arma por uma arma que usa forja sombria, né? É bom que forja sombria, é mais fácil você achar em mapa largado assim, do que a outra, a outra mais em dungeon. Opa. Eu passei nesse mapa aqui, eu acho que eu não vi essa ponte aí, não. Eu juro que eu não lembro dessa ponte aí, não. De ter ativado ela, não. Eu lembro dessa parte ali, tem um boss ali atrás. Só que eu não lembro daquela ponte. Ficou aquilo ali para... Saiu do jogo e voltou para... Cancelar o agarrão, senão ele ia morrer, né? E, rapá. Lembra que eu ensinei esse item aí para vocês pegarem no jogo? Dá para pegar dessa forma. Não sei se vocês assistiram o vídeo lá da... Que eu fiz, se você... Você duplicar o dano da sua arma. Cara, muito da hora. Porque Elden Ring, ele te dá uns approach, tipo, uma forma de você chegar num lugar diferente, né, cara? Você faz de um jeito e tem outro, cara. É muito legal isso. Eu estou descobrindo coisa nova, com 250 horas de jogo vendo essas speedruns. Isso é épico. Se não me engano, eu passei por ela. Mano, tem muita coisa de Elden Ring que eu... Eu acho que eu não fiz ainda, velho. Esse jogo é muito bizarro. Conseguinho caiu e morreu. Essa área me lembra muito de Mon Souls, cara. Tunezinhos com lava e as lavinhas ali. Beleza. Saiu naquele hall principal que leva... Leva para dentro da mansão. Esse quitgame que ele faz é para o inimigo parar de atacar ele e tal. É um tipo de coisa que muita gente faz no Dark Souls. Eu não faço porque eu tenho preguiça. Mas, por exemplo, se tu está correndo. Tem 50 inimigos atrás de você. Você vai, sai do jogo e volta com os inimigos. Reseta a tua posição. Mas, você tem que fazer isso rápido. Se não, você toma dano. Mas, o costume vai. Ele sentou aí. Ela vai convidar ele para a mesa e blá blá blá. Vou pegar aqui a cinza da guerra para trocar. Eu acho na arma. Ela mexe tão rápido que eu nem vi. Olha lá. Os runas que ele pegou justamente para vender no ferreiro. Fazer os... Feis. Gastou runa e... Que dane-se, tá ligado? Isso é o que quer confiar, né? Você fica cheio de runa no inventário. Se ele pula... Erra esse pulo aí, já era. Perdeu a runa. Meu Deus, a vida dele, cara. A vida dele, velho. Ah, eu não entendi. Eu nem vi a cinza da guerra que ele colocou na arma. Cara, ele mexeu tão rápido ali. Depois a gente vai descobrir. O portalzinho ali. O portal eu já acessei ele. Só que eu nem lembro para onde que ele me leva. Enfim. Obrigado por os quatro meses, cara. Obrigado. Eu acho que isso aqui fica... No canto direito. O mapa como me complica. Ah, é no canto esquerdo. É no canto esquerdo. O vídeo tá aí. Tá perto da Rani. É, isso aí pra quem não sabe. Esse cara vende pedrinhas. Vai upar o... Machadinha. Tá mais oito. O cara colocou o machado. Mais oito. Dezessete minutos de jogo, velho. Dezessete minutos de jogo. O cara tá com o machado mais oito. Qualquer boss que ele enfrentar aí agora do primeiro e segundo mapa é easy. Mano, legal isso, cara. Isso dá pra gente fazer um videozinho de como você ficar fortão no começo do jogo. É legal isso, cara. Ele tá muito forte. Gatana. Caraca, mané. Eu acho que eu não fretei esse boss, não, hein? O que é isso, velho? Ah, esse é o pisão de gelo. Esse pisão de gelo é bem roubado. Olha o dano que ele dá. O pisão de gelo é bem roubado. Caraca, mané. Eu acho que eu não fretei esse boss, não, hein? Meu Deus. Eu enfrentei. Eu não lembro, velho. Eu não lembro, velho. Boas fantasiadas de inimigo, eles me confundem. Eu acho que eu não enfrentei, não. Ele cai lá pro Monte Guelmir. O Frost Stomp não é ok. O S-Boys? Eu acho que não precisa, né? Só vai dar alma pra ele. Mano, muito legal, cara. Tô descobrindo umas paradas, vendo aqui que... É, o jogo tem muita coisa, mano. Padinha nos gestos. Tá. Ele foi pro terceiro mapa. Sem enfrentar... Nenhum boss... Principal do jogo. Só que na cidade... Tem uma barreira. Mas... Tá falando de Elder Wing, né? Então provavelmente tem uma forma de entrar na cidade que eu não sei. Ou ele não vai pra cidade também, né? Tem que ver. Tem. 20 minutos, né? Faltam, dizia, 7 minutos aí. Ele tá bem na entrada da cidade já. Ele tá falando que ele usa esse machado por causa que... Usa as pedras, né? Aquelas outros tipos de pedra. A Somber Stone, que é... A pedra sombria, que é mais fácil de você upar. Mas aí, de fato, é. As armas normais, elas são chatas pra upar. Porque você precisa de muita pedrinha. São 12 pedras. De cada nível, pra você upar uma arma até o mais 25. Não é ruim isso. Tem um lugar aí que... Tá. Grota de perfume. Grota hoje aqui eu já vi. Só que eu não lembro que o local é isso no mapa. O cara já sabe tanto que você vê que ele não abre o mapa, né? Aí, o mapa ainda tá fechado. Eu não vou saber onde ele tá. Eu acho que ele ativou isso aí pra voltar depois, né? E pegar alguma coisa. O cara voltou pra aquele... For Belfry? É, eu honestamente não sei por que a Somber Stone é tão fácil de upar. Comparado com o regular. Olha lá, ele fala que não sabe porque que ele... As armas de Somber Stone tão fáceis de upar igual as normais. Esse atalho aí eu não sei pra onde que dá, cara. Eu sei onde que fica esse local, mas eu não sei os atalhos. Eu sei que dá pra voltar pro início do jogo ali. Cara, dá pra ir pro final do mapa dali, véi. Essa área é simplesmente a última área do jogo. Caraca, malha. Dá pra ir pro Farang Azula dali. Legal, cara. Cara, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo o lugar que dá pra gente pular do jogo. Ele fez isso e voltou e fechou o jogo. Cara, Farang Azula, mané. Que isso, cara? Mas por que que ele fez os negócios ali? Ele pegou... Por que que ele pegou os itens... Pra entrar na... Em Raya Lucara... Ah, tá. Raya Lucara ele entrou pra poder pegar o atalho. É verdade. Entendi. Caraca, mané. Então... Você pode pular o Godfrey, você pode pular a Rinala, você pode pular o Morgoth. Você pode pular todos os bosses das áreas iniciais. Só os bosses da reta final aí, basicamente, você tem que enfrentar. Legal isso, cara. Mas ainda aqui tem... Se ele... Se ainda não tiver uma forma dele... Desviar disso, né? O bug, ele vai ter que enfrentar uns bosses bem difíceis aí, cara. E com essa vida que ele tem aí, com esse negócio, o cara tem que jogar bem. Capaz dele usar algum bugzinho, alguma coisa. Vamos ver. Mas, cara, bem legal. Ele tá na área final, no último mapa do jogo, basicamente, né? Esse aí é o mapa que você enfrenta dois bosses bem fortes. Depois, você vai pra uma área que você enfrenta mais dois bosses bem fortes. Que é a área lá da cidade, que ela muda. Então, ele basicamente tem... Acho que são dois... É, ele tem dois bosses fortões, né? Sendo um desses o último boss. Quatro boys faltam. Apesar que é capaz dele ter um... Conseguir algum jeito de pular, sabia? Que essa cidade aí, esse mapa aí, ele é muito cheio de... Sobe e desce. É um mapa bem vertical, né? Então... Duvido que ele vai dar um jeito de pular o... O duo ali da pele. Que são os bosses muito difíceis. Não sei, né? Pode ser que também não. Não tenha como. Mas eu acho que Eldrame é um jogo que a galera vai descobrir muita coisa de pular chefes. Nesses mapas, assim. Porque é muito aberto, né? O mapa aí, eu acho ele tão confuso que eu nem sei onde ele tá. Eu sei, mas não sei, tá ligado? Ah, eu passei aqui, mas não faço ideia de que trecho que ele tá ali. O mapa é bem confuso. Ah, beleza. Beleza. Ele tá pertinho do... Daquela dupla da pele. É bem ali a fogueira da dupla da pele. Não sei lá, não. Tá, não. Ele vai por baixo. Por baixo tem um caminho que é mais fácil. Se ele morrer, ele... Essa dupla da pele ali. Ele vai enfrentar no mano a mano, véi? Será que ele vai enfrentar no mano a mano? Será que ele vai... Fazer algum bug? Eu tô curioso pra ver, cara. O cara enfrentar a dupla da pele no mano a mano, que pra mim é um dos chefes mais difíceis do jogo. O cara é god. Mas ele vai fazer isso, provavelmente, né? Porque ele vai enfrentar o boss final. O cara é... Acho que o cara já decorou o chefes a ponto de não tomar dano, talvez. Tá ligado que o cara não tem summon, né? Também, né? A gente não notou isso. Mas em nenhum momento ele parou pra pegar o summon lá com a Hany. Ele comprou o arco de rum... Ah, agora ele vai pegar o summon. Ele comprou o summon. Se você não pega o summon com a Hany, tu pode voltar ali naquelas minas ali e comprar. Essa área aí é meio chatinha mesmo, que é melhor ele voltar e fazer um fast travel pra voltar no ferreiro. Eu me perco nessa mesa redonda ainda, sem querer eu entrei em salaiada. E beleza, ele terminou de upar o machadão dele. God do God. Eu não vi se foi pra qual level. Calma aí, guys. Tá mais 9. E nesse mapa você coloca ali mais 10. Mano, esse jogo dá muito pra você pegar, upar a arma, tipo, sem enfrentar nenhum boss. Deixar a arma no mais 9. E voltar e jogar o jogo, tá ligado? Você vai enfrentar o primeiro boss. Vai estar extremamente roubado. Cara, é muito legal isso aí. Esse ele usa o marquinho de runa, né? E aí vamos lá, pro boss mais difícil do jogo. O Smug Warns tá aí desgramado. Cara, esse pisão do gelo é uma boa ciência da guerra, pelo visto, né? Ah, ele vai ficar atrás da parede fazendo isso? Eles quebram a parede, né? Cara, boa estratégia, tá? O boss é bem chato. Ah, ele tá usando o bugzinho ali de aumentar o dano, galera, ó. Aquele bugzinho que ele ensinou no vídeo, ó. É, imaginei, né? Porque isso é uma parada que ajuda. Olha lá. Aí ele usa a cinza da guerra. Morreu? Meu Deus! A vida dele, cara! Caraca, esse boss pra mim foi um boss mais difícil. Ele tá dando uma xizada no boss, cara. E eu derrotar os dois de uma vez, isso é legal. Mano, ele ficou com muito pouca vida ali. Ah, ele errou! Caraca, essa estratégia é muito roubada, cara. Dá uma palminha pra esse cara, velho. O cara xizou tudo, boss mais difícil do jogo. Um dos boss mais difíceis do jogo. Criou a entrada da parede pisando no chão. Aí, a estratégia é se você tá travado nele, ó. O papacaceta agora, velho. Agora ele vai ficar muito forte. Esse é o cara. Esse é legal demais. Essa é a bondagem que dá pra fazer. Mano, você tá me dando a ideia de um vídeo de como colocar pra... Você pegar arma mais 10 no começo do jogo. Porque, tipo... Mais 9, no caso, né? Colocar arma mais 9 no começo do jogo. Porque... Dá pra você chegar sem enfrentar nenhum boss difícil do jogo. Quando eu vou sair dessa porta, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que o armazão de carros de noite... Também ajuda com sobreviver com isso. Tipo, eu não acho que eu vou sobreviver com esse... Eu quero ver como que ele vai derrotar também o... Emily Cat, né? O nome desse boss. Ele é bem forte também. Me deu bastante trabalho na primeira vez que eu... Porque a segunda fase dele é muito frenética. É, aí, aí você pega pra deixar a arma mais 10. Então, eu acho que... Tem outra sombra de stone pra deixar mais 10 aí. Mas é possível você ter que matar o Godskin. Então, tipo, não vale muito a pena no início tu vir até aqui pra pegar essa mais 10, né? Derrotar o Godskin. Mas deve você colocar arma mais 8 no início do jogo. Tipo, só fazendo uma mini speedrun e voltando e jogando seu jogo normal, ficando muito forte. Ele descobre muita coisa, né? É bem legal. Ele tá indo pro caminho. Segundo boss, né? Ele tem um elevador que vai pro segundo boss dessa área. E depois disso, ele só vai pros dois últimos bosses. Mas ele vai derrotar três bosses em sete minutos. Eu quero ver isso. Dez minutos, sete minutos. Eu acho que vai ter desconto desse tempo ainda, né? Porque tem umas coisinhas que o contador ali não conta. Deve ter uns 10, 12 minutos de speedrun. Mas no final, o recorde é 37. As das telas de loading, blá blá blá. Tela. Tem um bosszão, vamos ver. Millicat, Millicat. Você vai conseguir. É brabo, mano. Muito brabo. Ele não tá usando summons, né? Ele pegou o summon lá e não tá usando. Ele pegou o summon. Alright, here we go. Oh, boy. O bosszão, ele é chato, cara. Dando bastante dano. Ah, essa habilidade é bem boa. Se eu clicar o dano dela, ela é bem boa. Ih, agora ele vai fazer a festa aí. Eu acho que ia dar mais janela. E é a primeira vez que eu lutei com esse boss. Falei, opa. Ele é fortinho, mas tá fácil. Chega pra segunda fase. O cara fica simplesmente virado no Jiraya. Muito chato, safado. Meu Deus. O cara conhece simplesmente muito o boss, né? Olha isso. Mano, ele deu um predict ali. É absurdo. Meu Deus, cara. Insano. Insano esse cara jogando. Derrotando esses bosses da frente do jogo. Acho que ele nem tomou hit do boss, né? Acho que foi isso. Aí, Lendl. Tipo, a última parte do jogo já tem dois bosses. Boss final, muito difícil. Mas eu acho que ele vai dar uma xizada no boss final, tranquilo. O problema é a segunda fase do boss final. Ela é um pouco mais demorada, né? É uma arena muito grande. Cara, maravilhoso. Cara, maravilhoso, maravilhoso. É muito... Cara, o que me chamou muita atenção na The Ring, uma das coisas, é essa... É a grandiosidade do jogo de você descobrir coisas e formas diferentes de tu chegar num lugar. Eu tô com 250, 160 horas de jogo, eu acho. Um pouco mais, talvez. 300, Leonidas. 300. E... Cara, tem muita coisa que eu não sei, né? É legal isso. Essa vibe que eu acho que poucos jogos dão. Por mais que eles tenham jogos de mundo aberto, são poucos jogos que me dão essa vibe, tá ali. Porque é uma liberdade muito legal de exploração. Um bom skip. Eu tenho esse primeiro try. Então, sei lá, isso eu acho muito da hora, muito da hora, né? O The Ring, e... É um jogo que eu tava até comentando, né? Se pular essa árvore aí... Ih, não dá não, hein? Olha isso. E é engraçado que outra coisa é que ele não tá usando muito bugs, né? Então, cara, eu tava comentando que o The Ring é um jogo que eu acho que daqui, tipo, um ano, dois anos, vão estar descobrindo coisa nova. Se Bloodborne descobriram coisa nova, tu imagina o The Ring, cara. Tem coisa que os caras vão descobrir depois de um ano, isso aqui. Eu tenho quase certeza. E depois desse mini bug aí que ele fez... Olha! Ele deu uma pulada boa no mapa ali. Ah, não, mas ele ainda vai ter que enfrentar os dois bosses final. Eu vi que essa speedruns, com 37 minutos, basicamente não tem bugs. Imagina se os caras descobrirem bugs de pular um desses chefes aí que eles vão enfrentar. Tipo, pelo menos eu... Pular aqueles chefes ali da pele. Já é mais tempo que ele ganha. Embora o The Ring seja um jogo muito aberto e livre, eu acho que não tem muito bug de quebrar mapa. Mas eu não duvido que os caras descobrirem. Todo jogo da Funsoft, os caras descobrirem como entrar mapa. Só foi eu falar, velho. Quer ver que ele vai derrotar esse boss com a inteligência artificial do boss desligada? Mano, não acredito. Olha lá! Não pode elogiar, não. Não pode elogiar, não. O boss não vai se mexer porque ele não atravessou a neva. E quando você não atravessa a neva, ele não vai nem bater no boss. Ele vai direto pro boss final. O boss, ele perde a inteligência artificial. O jogo não detecta que você entrou na arena, né? Porque você não atravessou a neva. Mano, não pode... Cara, que time. Que time, né? Só foi eu comentar isso. Beleza, então ele ganhou muito... Por isso que eu tava estranhando, porque 35 minutos e o último boss é demorado. Vamos ver como ele vai x-ar esse boss aí, porque esse boss é difícil, cara. É, esse boss aí eu decorei tudo dele também, cara. Eu tava passando quase sem tomar hit dele. Ele vai desviar aqui no último segundo e já ataca. Você fica nela, isso. O boss aí pra mim foi o mais difícil do jogo. Eu decorei ele todo. No chão. Essa parte que ele teleporta é meio chato, que dá um dano chato. Essa parte é bem difícil de desviar. São três golpes fortes, ó. O terceiro golpe é muito difícil de desviar. Será que ele consegue? Pode ver, porque ele ficou em cima. Porque eu sempre tomava o dano desse terceiro golpe. Ele x-ou o boss muito fácil, cara. Radagon é difícil, cara. Apesar que quando tu conhece o Radagon, ele não é tão difícil. Ele só vai usar o lobo agora. Mas o lobo acho que nem vai fazer a diferença aqui, vai. Esse boss aí é bem difícil, cara. Só que esse bug de duplicar o dano, eu acho, ajuda muito também, né? Cai atrás durante esse sopro, você não toma dano. Correu um lobo já. Eu acho que ele usou o lobo só pra... pequena distração. Ele vai usar o ataque do círculo. Esse boss pra mim, eu decorei muito ele, porque ele é bem difícil. Eu esquivava disso aí, eu não pulava, não. O lobo foi de base, né? Ataque da espada, esquiva. Pisão aí é o caminho pra deixar o jogo easy também, hein? Ajuda pra caramba, hein, guys? Eu falo pra vocês. E é fácil de acertar esse pisão, porque tem uma área boa. É o bicho. O golpe aí dessas luzinhas aí é complicado, hein? Mano. Mano, eu ficava xingando esse jogo, cara, dessas luzes. Porque ela fica te seguindo, eu ficava... Sai! É muito chato, cara. Ele tá sem erro. Já pensou ele morre aqui, velho? Estrega o espelho de mão dele. Deve ter acontecido várias vezes. Se ele tomar uma dessa aí, ele morre. Se ele tomar uma dessa aí, ele morre. Ganhou. Ainda não. Nervoso. Vai, cara. Ai, meu Deus. Ele deve estar mais nervoso. Alô, não consegui. Ganhou. Mano, foi muito no time, né? Faltou... A mana acabou na hora. Cara, insano. Insano essas pejoras. E acabou. Chamou o final do jogo. Cara. Absurdo. Esse pulo que ele fez no Godfrey, eu não tava esperando. Mas ele ganha muito tempo. E essa skill e a forma de você conseguir chegar até o final do mapa, basicamente. Usando os portais, é um negócio muito legal. Eu não sabia que dava pra ir pra faranazula, assim. Eu sabia que dava pra pular muita coisa, mas pra faranazula, não. Interessante, tá? 37 minutos e 15 segundos. O jogo tem o próprio contador. Isso é bem legal. Então, é bom pra fazer speedrun. E, cara, isso quebrou minha expectativa. Porque eu tava falando que, provavelmente, as speedruns de The Ring Iam ser longas caminhadas E as pessoas pulando alguns bosses. E não foi isso. A speedrun é legal de assistir. Não é chata de assistir. Tudo bem que o início dela, né? Até chegar a faranazula É um pouco... É a caminhada pura. Mas não é chato. Não achei tão chato. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse speedrun. Um beijo, um beijo, um abraço. Por aqui, um beijo no popô. É nóis. E fui! E foi!